Gente, olha só, gente, quem chegou três da manhã, mais uma vez, já tá saindo de novo, tá pra onde agora? Pra rua, pra beira do rio, não acredito, minha irmã, chegou três da madrugada, tá muito passeadeira, tá muito viajante, como é que pode, minha irmãzinha? Já tá arrumando, já tá arrumando aqui a moto já, ah, minha irmã, agora que eu vou sempre ficar sozinha, né? É, é um castigo ficar só, né? É um destino, e ficar sozinha, sozinho, sozinho, só quer ver agora no mundo, fazer o quê? Quer dizer que passear e fazer o quê? Andar por aí, vadiar, vadiar quer dizer brincar na língua maranhense, vadiar, brincar, passear, sair, postar, blá!